Nossa recomendação é que esse candidato compareça nessa devolutiva, pegue as informações da reprovação, porque através daquelas informações nós vamos identificar se houve ilegalidade na justificativa. Um outro ponto que é importante é o candidato consultar um psicólogo particular para fazer testes também e esse psicólogo particular elaborar um laudo mostrando se aquela pessoa realmente tem sanidade ou não para exercer aquele cargo. Aí dessa forma o que é possível? Caso o candidato tenha interesse de recorrer na justiça, nós vamos juntar no processo tanto esse laudo que consta a devolutiva da banca quanto o laudo do médico, do psicólogo particular para mostrar que a banca agiu com subjetividade, o candidato tem sim sanidade mental para o exercício do cargo, tá bom? Legenda Adriana Zanotto